Eu estou aqui na guarda e vou fazer uma raspagem do balão. Então eu seguro aqui, vou segurar as duas mangas e vou relaxar para sentir que quando ele ficar em pé, eu vou levantar ele, fechar o joelho e dar o balão. Então eu seguro, quando ele ficar em pé, eu junto aqui, ó, e cá não tá. Agora vamos fazer um pouco mais rápido, quando ele levantar, eu fecho, levanto ele, antes eu puxo o braço e empurro, pra ele ficar em pé, vai. E aí 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 E aí